Ainda nem é hora do rush e o trânsito no cruzamento das avenidas Gurimarques e Interlagos segue complicado. A preferência de quem já está na rotatória. O motorista tem que esperar a oportunidade para entrar com segurança. E o tempo pode ser maior que a paciência dos condutores. Está muito difícil, aqui demora muito. O horário não dá certo, fica tudo engarrafado, é péssimo. É bem difícil, se não está o guarda de trânsito é complicado passar aqui, bem demorado. Ao custo de 136 mil reais, a prefeitura da capital contratou uma empresa para fazer um estudo e elaborar um projeto de mobilidade para este cruzamento. Inicialmente a ideia é substituir a rotatória por um viaduto. Essa rotatória é uma solução para uma pequena cidade querendo crescer para um pote médio. Campo Grande já não comporta as questões dessas rotatórias. As pequenas rotatórias tem que se tirar em todo lugar. O recurso vem do Programa de Aceleração do Crescimento Mobilidade Urbana do Governo Federal. A verba está parada na Caixa Econômica desde 2012, por atraso no envio de projetos. Enquanto a obra não sai do papel, a frota de veículos na capital cresce assustadoramente. E a necessidade de uma solução para o trânsito caótico do local se faz ainda mais urgente. Para o vereador Edson Shimabukuro, engenheiro especializado em trânsito, uma saída a médio prazo é colocar semáforos na rotatória. Para que todos tenham uma vazão natural, uma questão de semáforos sincronizados. Então eu vou ouvir primeiro, vou ver esse estudo e verificar. Mas é uma solução que atinge um médio prazo, 10 anos. Semáforo ou viaduto? O que motoristas e motociclistas querem é uma solução para o problema. Acho que um viaduto, um semáforo ia fazer o trânsito ficar ainda mais lento, né? Viaduto, com certeza. Resolveria o problema? Sim, com certeza. Toda cidade bem organizada tem viaduto, né? Um semáforo, um semáforo testembro resolveria aqui.